Voltamos com o programa da Mira e agora você fica com o último Seven Cultural 3 dessa temporada. É com o apoio do governo do estado de São Paulo, Seven Cultural está no ar e o convidado de hoje é pra lá de especial. Olha só, Fernando Furlan é o coordenador do Seven Cultural, ele que é todo responsável pelas entrevistas que você viu aqui com a gente. Que legal, né Furlan? Foi magnífico essa terceira temporada, a gente atingiu todas as expectativas, nós já tínhamos realizado duas aqui em São José do Rio Preto, em TVs, em canal fechado. E nós queríamos dar um upgrade e essa casa aqui foi incrível, SBT, porque a gente deu vida, a gente assistiu a história de São José do Rio Preto sendo traduzida aqui através das pessoas que têm as suas artes, que têm pouco espaço de divulgação. Também valorizando os grandes centros que têm programação gratuita pra população, poderia citar aqui o SESC e o SESI que vieram aqui, expuseram todas as suas programações. Então foi incrível, né? E a gente tá feliz porque eu tenho uma trajetória de televisão, já entrevistei muitas pessoas e a gente tinha o desafio de encontrar uma pessoa com a característica da Seven Cultural. E você, Mira, deu todo esse profissionalismo, conseguiu traduzir aquilo que a gente tem dessa vitalidade dos anos, né? Porque eu estou em São José do Rio Preto e comecei com jornais de bairro na área de comunicação e agora no próximo ano eu vou completar três décadas de trabalho. Então isso tudo vem a somar e mostrar a credibilidade do nosso trabalho, o respeito com os nossos patrocinadores e a entrega de um produto incrível. Além do programa televisivo, a gente teve também duas revistas impressas, das quais o pessoal tá passando aí. Nós tivemos duas campanhas também de outdoors eletrônicos, divulgando as artes, então a gente tá muito feliz, tá satisfeitíssimo. E já nesse mês de março, né? Prestando contas, né? Porque a gente tem que prestar conta de tudo que a gente faz, de todas as pessoas que a gente trouxe aqui. Foram 27 entrevistados. Nossa, isso que eu ia te perguntar, quanta gente legal que passou, né? Começou em setembro do ano passado e agora em março a gente tá se despedindo com aquele gostinho de quero mais. Eu falei pro Furlan, posso falar que vai ter mais? Eu já posso falar porque eu já tô pensando lá na frente. Como ele falou, foram 27 entrevistas, todas as pessoas que passaram por aqui, Furlan. Eu tive muito prazer em entrevistar pessoas muito queridas, gente muito talentosa, que realmente tem a arte ali concretizada, mas às vezes não tem um caminho pra mostrar. E o Sérgio Cultural tá aqui pra isso, né? Pra levar até todo mundo a arte e a cultura. Como é que tudo isso começou? Eu sei que é uma longa história, eu sei que é uma longa história, mas como é que nasceu o projeto? Que você falou, ah, eu vou levar a arte e cultura pra todo lado. É assim, né? A gente sempre trabalhou com a Seven Nights, até hoje onde eu vou, muitas pessoas falam a Seven Nights, então eu era muito jovem, né? Eu comecei aí, como eu disse, há três décadas atrás, então tinha aquela coisa de festa, de eventos e tudo mais. Só que chega uma hora que a gente precisa mudar o curso, né? Hoje eu sou pai de dois filhos, né? Sou bem casado. Então a gente queria fazer uma coisa mais tranquila, mais de boa. Então a Seven Cultural surgiu dessa iniciativa de fazer uma coisa que pudesse prestigiar as pessoas. E eu quero aproveitar o gancho dessa sua pergunta, porque eu quando comecei, eu até aqui no seu programa, assistindo como telespectador, como coordenador, o Jorge Etcheber esteve aqui e foi um momento, assim, muito emocionante pra nós, que foi a última entrevista que ele deu, o Jorge Etcheber fotógrafo, que faleceu no mês de janeiro. E a gente participou do Filhos da Pauta lá no Sesc, a gente lembrou. Então teve dois momentos aqui, além de todos os outros que aconteceram, mas foi muito emocionante o Jorge Etcheber. E a Danila, quando esteve aqui falando que foi no hospital, e ela estava falando com a criança com o fantoche, a criança muito debilitada no hospital, e a criança foi e pegou o fantoche e ela também se emocionou bastante. Então a arte, a cultura expressa muito esse sentimento, essa verdade, né? E ao longo de cinco meses a gente conseguiu trazer aqui pessoas incríveis, que de uma forma ou de outra dão a sua parcela. A gente entrevistou tantas pessoas da área da educação, da área da cultura, o pessoal da Associação Brasileira dos Escritores, o João Paulo Vani, que hoje no dia da gravação está fazendo aniversário, quero deixar um abraço pra ele. As pessoas que vieram aqui da música, né? Trouxemos aqui duplas, sertanejas. E você se divertiu. Muito. Foi muito legal porque você se divertiu, você se envolveu. Não tenha dúvida, só gente bacana, né? Foi muito massa. Eu vou ver. Furlan, eu quero te agradecer em nome do SBT e você. Quero te agradecer por ter trazido tantas pessoas escolhidas a dedo, gente do bem, né? E você aí de casa pode rever todas essas entrevistas que o Furlan falou, acessando o site do Seven Cultural. Tá aí, você tá vendo? Ou acessa, você pode rever, pode mandar pra um amigo e tudo mais. Furlan, obrigada, até o próximo. Legal, Miriam. Eu quero agradecer, dizer que esse projeto é um projeto que tem o apoio do Governo do Estado de São Paulo, a Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativa. Eu quero agradecer, não posso deixar de agradecer os meus patrocinadores, porque todos esses patrocinadores, eu entro e saio nessa porta há mais de duas décadas. Há mais de 20 anos eu tenho uma grande entrada, então esse pessoal confia muito no nosso trabalho. Eu quero agradecer aqui a Cotuba, a diretoria da Cotuba, da Só Química, da Cosimax, e os apoiadores desse projeto também, a Rio Frute e o Supermercado Santa Cruz. Eu tô muito feliz. Mira, você arrasou, você arrebentou. Muito obrigado de coração. E se Deus quiser, no segundo semestre a gente volta com a quarta temporada da Seven Cultural. Valeu, tchau.